E hoje, mais uma vez, a gente está com muita alegria e com o sentimento do dever cumprido, entregando a toda a nossa rede municipal, todos os nossos alunos, o nosso kit escolar. O kit composto por mochila, por todos os materiais necessários para uma boa educação e também um fardamento novo, para assim que voltarmos às atividades presenciais, quando passar essa pandemia, está com tudo pronto para a nossa educação continuar seguindo em frente.